Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um UFC. Galera, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele like, aquele joinha, porque eu sei que vocês estão gostando da série. Tá dando visualização, tá dando like, então continue assim, mano, pra eu continuar trazendo, beleza? Pra ser um incentivo. Compartilhe pra um amigo também, mano, que vai ser muito interessante, mano, chegar novos inscritos. Vamos chegar aos 2 milhões, mano. Então compartilhe pra um amigo aí, mano, que o YouTube não tá compartilhando. Então se vocês compartilharem, me ajuda muito, beleza? Eu conto com todos vocês aí, pode crer? Então é isso aí, mano. Eu vou lutar com esse cara aí, mano, o Evans, beleza? O cara é melhor do que eu. Como sempre, a gente sempre luta com alguém melhor do que a gente, entendeu? Esse cara aí, mano, é melhor do que eu, mano. Melhor do que eu. Os gráficos dele estão bem melhores do que os meus, beleza? Mas fazer o que, mano? A gente tem que fazer isso pra gente tentar chegar no cinturão. A gente tem que ganhar dos melhores, né? Então a gente vai começar lutando com esse cara aí, mano. Vamos ver se ele é o poderoso mesmo. Tá aí, vocês estão vendo o TJ, né, mano? O TJ boladão. Vamos ver, mano, se... Como que vai ser? Eu tô ansioso, mano, porque... O fecho tá cercando, mano. Tá fechando o cerco, mano. E tá ficando mais difícil, entendeu? Mas fazer o que, mano? É, ó, brasileiro, boladão, tá só com ódio no coração. E o... E tem uma novidade pra vocês. Tem uma novidade pra vocês. O meu rival dessa vez é o Vitor Belfort, mano. É o brasileiro Vitor Belfort. E ele é casca grossa, mano. Casca grossa. Eu não sei como que vai ser quando eu chegar na luta dele. Só que vocês vão ver aqui comigo, entendeu? Então é isso aí, mano. Vamos embora. Simbora pra luta. Vamos ver como é que vai ser, mano. E partiu feroz. Caraca, eu tô até ansioso, mano, ó. Caralho, mano. Que isso? Ó, já quer levar pro chão, mano. Já quer levar pro chão, mano. Toma na perninha. Eita caramba! Toma. Toma. Nossa! Ele quer levar pro chão, mano. Ele quer levar pro chão. Eu não gosto disso, mano. Ixi, vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai, 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 vai. Quebra, 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 quebra. Boa. Nossa, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Sem brutalidade, hein, meu parceiro. Que isso, mano. O cara bate muito forte, meu parceiro. O cara bate muito forte, mano. Ele tá querendo levar pro chão de novo, rapaziada. Ó, ele tá querendo levar pro chão de novo. Já tomou muito, um reto logo. Eu vou pegar na perna, mano. Ele tá sentindo a perna já. O chute do TJ não é fraco, não, parceiro. Eita caramba! Que isso? Passou por dentro dele. Ah, vai jogar no chão de novo. Vai jogar no chão de novo, parceiro. Que isso? E ainda mais, eles vão clincher aqui. Ele lançou um grande golpe no baixo. Vai, 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 sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sem vigor nenhum. Tá sem vigor nenhum, mano. Sai daí. Sai daí, doido. Caraca, essa luta tá pesada, mano. Tô falando que tá ficando difícil, vocês não tão acreditando, né, velho? Tô falando que tá ficando difícil, vocês não tão acreditando, né, parceiro? Que isso? Não tá pegando, velho, o chute. Vai então, vai então. Caraca, mano. Tá muito pesado, tá muito pesado essa luta aqui, mano. Caraca, mano, ele tá acertando tudo, parceiro. Meu carinha chega a tá tonto. Eu não sei por que que o vigor tá tão baixo, sendo que nem tô atacando direito. Meu vigor tá muito baixo e eu não tô entendendo, velho. Eu não tô atacando e meu vigor tá muito baixo, velho. Bora pro segundo round, mano. Mano, esse cara tá sendo difícil, esse cara tá sendo difícil, mas eu confio, eu confio, mano. Meu vigor tá muito baixo, mano. E desgrama. Vai, 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 bate embaixo. Olha aí, tá passando por dentro dele, que bug é esse, velho? Tá passando por dentro dele, velho. Isso que eu tô ficando bugado. Vai, 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 vai. Tá aqui embaixo. Vamos. Vai, 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 já desce no emburacamento. Já desce no emburacamento. Beleza. Maraca, meu vigor já acabou, velho. Meu vigor já acabou, velho. Nossa, velho. Esse cara é chato, mano. Ele não deixa eu fazer as coisas, mano. E eu sem vigor também não dá, né, mano. Sem vigor não dá, né, mano. Tô dando um soco em ele, ó. Tô dando um soco em ele, ó. Vai, desgrama, vai, desgrama. Não vou botar baixo, não consigo nem bater, mano. Vai levantar? Ah, que isso, mano. Na hora que eu acerto o cara. Na hora que eu acerto o cara, mano. Acabou, acabou. Acabou, caramba. Que luta difícil, mano. Que luta difícil, meu brother. Que isso, velho. Meu Deus do céu. Mano, que cara chato, mano. Esse aí, velho. Boa, 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 mano. Nocaute. Tomou na lata, ó. Tomou na lata, parceiro. Toma. A luta mais difícil até agora, galera. A luta mais difícil até agora, sem dúvidas. Sem dúvidas. Ufa. Conseguimos, mano. Conseguimos. TJ. Jogueira aí, ó. Boladão. Bora pra próxima, galera. Bora pra próxima. Bora lá. Bora lá, mano. Vim de short preto. Isso aí dá azar, entendeu? O cara gosta de juntar no chão. Então esse aqui, ó. Nem mãozinha ele dá, mano. Esse aqui é um dos caras que eu odeio, entendeu? Isso aqui é um dos caras que eu odeio, mano. Ó, ele tentou levar puxão duas vezes já, mano. Duas vezes ele tentou levar puxão. Duas vezes, duas vezes. Duas vezes ele tentou levar puxão. Eu odeio isso. Na moral, não tem como, mano. Não tem como gostar disso. Eu dou reto na cara dele. O cara é forte demais, velho. O cara é forte demais, velho. Vai, vai, vai. Olha só. Olha o tanto de soco que ele toma na cara. Olha o tanto de soco que ele toma na cara. Ele não morre. Oh, head kick locked, though, if I guess. Sai daí, mano. Sai daí, velho. Porra, mano. Eu odeio isso aqui, velho. Midway through round one. Oh, and he ate a front kick. Odeio, velho. Odeio. Ele perdeu com o superman punch here. Well time kick there, Joe. Oh, both men exchanged. Able to land a combination there. Não vem pro chão, não, velho. Now that jab is starting to get established. Oh, that's it. O cara tontinho, mano. Tontinho. Tontinho, tontinho. Sai daí, fila de uma puta. Está. Sweet reversal. Neither guy doing much at this point. Acaba o meu vigor todo, essa cor de luta no chão Não dá, velho, não dá, velho Pô, sem vigor não dá pra proteger, mano Se o gol não dá pra proteger, né, mano? Oh, bom ataque para ele no chão aqui, Joe Um grande pão do top, põe para o final do chão Você está preparado? Aqui estamos, no primeiro round 2 Ele definitivamente vai começar essa round rápido Fica só na perna, ele está chutando só na perna Pelo amor, que filha de uma mãe, velho Está chutando só embaixo dele, mano Ele está chutando só na perna, não quer ficar chutando só na perna Vou ficar me esforçando mais não, senão meu vigor acaba todinho, velho Cheeto leg kick, Joe Under three minutes here to go in round 2 And he switches his stance yet again Well, a really good second round for him Thus four after a somewhat lackluster first round He has found the rhythm and found his striking range Scary proposition for the opponent now Here in round 2 Cheeto leg kick Ah, velho, que desgrama, velho, que desgrama, isso é uma imundícia, essa luta no chão é uma imundícia, velho, odeio, mano, luta no chão, odeio, odeio, velho, olha o meu vigor, como é que vai, cai todinho, quando cai pro chão. O que está acontecendo? O que é uma luta? Acabou, mano, acabou o tempo, bem na hora, velho, bem na hora de quebrar a perna dele, velho, esse cara acabou o tempo, velho, acabou o tempo, Bem, não só ele ficou agressivo, como ele foi na última round, lançando um volume alto de atras, mas ele também foi eficaz, não só com as atras, mas também com o movimento de corpo, completa performance, fora desse lutador aqui hoje. Ai, cai no chão, no Zé. Ah, não, ah, não, ah, não, velho, ah, não, velho, como, velho, como, velho, isso acaba com o meu vigor, velho. Oh, ele move right into the kick there, a kick to the head lands, and he's shown a susceptibility to that in fights prior, you can't lean into those power shots, let's see if he can circle out and make the adjustments here. O cara não cansa, mano. Vai, então. Levanta, levanta, levanta. A perna do cara tá mais quebrada do que tudo, e ele consegue ainda, mano. O cara parece uma máquina, parece um robô, velho. Meu vigor acaba todinho por causa dessa bosta. Acabou, acabou, acabou. Sofrido, sofrido, mas acabou. Caraca, meu brother, na moral, mano, que cara chato, velho. Que cara chato, mano, na moral. Fazer o quê, né, velho? O cara só quer lutar no chão, mano. Então ele vai ficar no chão. Galera, esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? E compartilha pra um amigo aí, mano, beleza? Compartilha pra um amigo aí, mano, pra fortalecer o canal. E é isso aí, rapaziada. Conto com todos vocês aí, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.